Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, tudo bem com vocês? Já amanhecemos, frio, amanhecemos a 2 graus, estou completamente vestida, tem uma blusa por baixo, tem essa aqui, ainda estava com um casacão por cima e mais a touca e já estamos no carro para o nosso próximo destino, já estamos pé na estrada, vamos parar para tomar um cafezinho, mas arrumamos tudo, saímos do hotel, já estamos agora sim, é de cair o queixo, fiquem por aí, vocês vão ver conosco passar o dia, tenho certeza, certeza absoluta que todos vocês irão adorar nosso próximo destino, fica aí comigo! Olha que bonitinha, nossa primeira parada para abastecer o posto, Royal Farms é a loja, é um posto, cidade bem do interior, ainda nem chegamos em Baltimore, mas olha que tem um galo, é um galo, né? É um galo, olha que gracinha, do Royal Farms, vou lá dentro agora comprar um café, está bem cedo ainda, são 8 e pouco da manhã, é hora de tomar um café, mas eles vendem frango frito, que eu já vi, e eu adoro conhecer também essas lojas de posto, que sempre tem alguma coisa interessante para ver. Porta dupla, porque aqui, como é muito frio, tem a primeira porta, depois tem a segunda porta, principalmente quando nevo, é muito importante. E olha que maravilha que eu encontrei, um display da Krispy Kreme, aquele nosso donuts favorito, eles têm vários sabores aqui, inclusive vendem dois donuts por R$ 3,75, não está tão caro assim, tem bastante variedade na lojinha, lá no fundo tem a parte de café, vou lá já já escolher o meu cafezinho, bem quentinho com leite, e eu vou aproveitar, olha, refrigerantes, bastante coisa, variedade, água, muita bebida lá no fundo, nas geladeiras, mas vou aproveitar para levar meu donuts, muito bom, é só pegar o saquinho aqui, ou a caixinha, se servir e pagar no caixa. E olha só, aqui na máquina tem café brasileiro, escuro, que maravilha, ai, eu estou só esperando, esse daqui tem uma promoção ótima, você leva qualquer coisa produzida aqui por essa marca do posto, mais um café por R$ 5,00, então eu estou levando um bolso de limão, os danos são a parte, e mais um café, olha aí, vamos lá moço, como é essa? Olha, gente, cheirinho do café brasileiro, ai, queria que vocês estivessem sentindo cheiro agora, mas tem vários, tem jamaicano, tem de baunilha, tem colombiano, tem caçomuca, tem bebidas, e eles tem frango aqui também, produção local, por isso que tem um frango lá na frente, eles fazem frango frito ali também, e aqui você tem uma ilha de cremes, leite, açúcar, à vontade, tá bom, meu café, vou botar um creme agora. Pegamos a estrada em direção ao norte, ansiosos para explorar novos horizontes e descobrir lugares incomuns ao longo do caminho até Nova York. Ao deixar a agitação da cidade para trás, adentramos o interior da Pensilvânia, uma região repleta de belezas naturais e charme pitoress. A paisagem mudou drasticamente à medida que avançávamos pelas estradas sinuosas. Muitos lagos, pontes, represas e visuais inusitados completavam o cenário. E após uma deslumbrante jornada pelo interior da Pensilvânia, finalmente chegamos à agitada cidade de Nova York. Ao cruzarmos a fronteira entre os dois estados, fomos recebidos por uma paisagem urbana imponente e cheia de vida. Enquanto nos aproximávamos da cidade, avistamos a icônica silhueta do horizonte de Nova York, com seus arranha-céus imponentes que pareciam tocar o céu. Sentimos a energia pulsante da cidade, enquanto cruzávamos as pontes majestosas que as conectam com o restante do país. Ao atravessar a ponte, fomos recebidos por um panorama de tirar o fôlego. Os arranha-céus seguiam ao nosso redor, refletindo as luzes do sol e criando um espetáculo de cores e formas. A movimentação das ruas era intensa, com os táxis amarelos acelerando, pedestres passando, um constante zumbido de atividade. Ufa! Com os corações cheios de gratidão e memórias preciosas, chegamos a Nova York para visitar essa cidade que tem o nosso coração. E vocês, fiquem conosco para explorar nos próximos vídeos tesouros inesquecíveis de uma jornada única nessa cidade, que é Nova York. I couldn't love any more, but if you want, if you want me too, I'm all for you. I'm all for you.